Vai longe se você puder Acho que tu pegou Acho que tu pegou Pai, vamos atirar para, vim Pelo menos sinta aqui, não sei se sai outra Mas vou lá para cima Mas vai que vai lhe cagar Pode mandar pra cima Mas vai que vai lhe cagar Pode mandar pro cima Corre chefe Corre chefe Corre 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 Legenda Adriana Zanotto